Olá, olá, olá a todos vocês que me seguem, mais um vídeo que o Frank tá fazendo Mais um de fogão Fischer, o fogão que mais tem aqui na minha região, na região de Brasília O cooktop que mais se vende, que o que mais eu conserto Inclusive eu acho um dos melhores cooktops que existe no mercado É o fogão Fischer Vou abrir esse cooktop agora, lembrando que a gente abre esses fogão Sempre abrindo os parafusos, tirando aqui de cima Primeiro, quando tirar isso aqui, vai soltar o vidro, certo? Vamos tirar e ver que aqui a gente vai fazer uma busca Pra identificar um vazamento nesse fogão que foi o que o cliente reclamou É um fogão aqui da área rural Trouxeram aqui minha residência pra consertar Se conseguir consertar ainda hoje pra entregar amanhã Obrigado por assistir meu canal Vão acompanhando aí Você que quer consertar o seu fogão com o cooktop da marca Fischer Ou qualquer outra marca existente Mande fotos e vídeos do fogão Fotos e vídeos que contemple o defeito que você quer que o Frank conserta Que a partir disso, você dizendo onde mora, o Frank já consegue te dar Um orçamento antes de ir Já vou no local pra fazer o serviço Lembrando que não atendo mais ligação telefônica Só respondo ao WhatsApp ou mensagem de texto Devido a inúmeras ligações, não consigo mais atender Obrigado a todos e peço a compreensão de todos Obrigado por assistir meu canal Abraço Não esquece de entrar no Google lá Pesquisar conceito de fogão em Brasília E vai lá e coloca lá estrelinhas pro Frank Avaliação no Google Para o Frank Isso me ajuda muito E ajuda outros clientes a Tomar a decisão de chamar o Frank Valeu gente, abraços Tchau 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 Tchau